Caso volte da roça, a ideia do Sasha é fazer o seguinte, restabelecer-se no jogo, vou voltar pro game, cara, e espero que ele faça uma filtragem ali, né, nas suas amizades, não aceitem aqueles que estão dando tapinha nas costas agora, como a Flora, né, que ele já chegou e falou, ó, você não é minha amiga, quando eu precisava de suporte emocional, quando eu precisava de um ombro pra apoiar a cabeça, você foi a primeira pessoa que botou o dedo na minha cara e falou um monte de besteira, Vamos pra mais um vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like e clicar em Hypar, ajuda o nosso canal aí a ser impulsionado, é só clicar no botão Hypar, aí você vai tá dando uma ajuda, beleza? Vamos pra mais um vídeo? Olha lá! Tá entendendo? Só que tipo, né, eu não ia fazer isso, porque, mas enfim, eu queria falar isso com você. Tá bom, obrigado, Luana. De nada. Você vai lá fumar, né? Vou fumar, senhorinha. Obrigado. Luana, Luana fez um papel muito bacana e é, obviamente, a gente vai anotar, né, depois, quando ela precisar, obviamente, de nós. Aqui de fora eu falo, né, quando ela cair numa roça, a gente aqui fora vai lembrar, ó, a única pessoa que chamou o Sasha de canto e falou, Sasha, não fique achando que você tá excluído. Quando eu precisar de um ombro amigo, eu tô aqui. Foi a Luana. Flora, que andava junto com o Sasha, foi a primeira que apontou o dedo na cara dele e falou, ó, você fez merda. Foi a primeira. Ele disse isso na cara dela agora há pouco. Se você não viu, confira aí o nosso vídeo. Espero que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho. A nossa meta é chegar a 400 mil seguidores e essa fazenda, pelo que tudo indica, vai ser uma fazenda do caramba. Então, se inscreva aí e hype o nosso vídeo. É totalmente de graça. É aí onde tá o comentário. É só você clicar em Hypar, tá bom? É nóis!